Gostei, o cara colocou na K-Rose aí pra gente ouvir a rádio Imagina Cara, pior que a K-Rose que toca o Guns N' Roses, eu acho Pode ser Tá no nome Tá no novo nome, Q-Rose É, Q-Rose Q-Rose E essa direção, cara, infalível Só tá indo pra frente O cara indo pra frente com orgulho, mano Olha como eu sou foda, eu seguro o W Mano, olha isso, cara Eu sou demais, cara, me respeite Ó, viu isso Só pra fazer graça, mano O fodão tem nome O fodão tem nome O fodão tem nome Quase morre na frente Nem perdeu vida É jogo mentiroso, mano Cara, é porque um fodão não se machuca Assim, do nada, sabe Eu acho que o Gia colocou mod, mano, e não quer nos falar É, ele botou anti-veículo damage Ih, tá falando que eu uso mods Cara, eu não menstruo, cara Não menstruou, mas tá jogando igual uma bonequinha Ih É bicha É bicha É bicha É bicha É bicha